Vem comigo que hoje eu vou mostrar pra vocês a Casa do Pedro Álvares Cabral. Sim, gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Nós descobrimos e fomos lá conhecer. E claro, vou levar vocês conosco. A Casa do Brasil é um monumento localizado na cidade de Santarém, em Portugal. Eu menagei a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500. Santarém é uma cidade histórica que desempenhou um papel importante nos primeiros contatos entre portugueses, indígenas e brasileiros durante o período colonial. A Casa do Brasil é uma réplica da antiga residência de Pedro Álvares Cabral em Santarém. Ela foi construída como um símbolo de ligação histórica e cultural entre Portugal e Brasil. O edifício abriga um centro cultural que promove exposições, eventos e atividades relacionadas à história e à cultura brasileira. No interior da Casa do Brasil, os visitantes podem aprender sobre a vida e as conquistas de Pedro Álvares Cabral, bem como explorar uma história e diversidade cultural do Brasil. Há exposições que retratam o povo indígena, a colonização portuguesa, a escravidão africana, as influências europeias e as tradições culturais brasileiras. Além disso, a Casa do Brasil em Santarém serve como um local de encontro para a comunidade brasileira.